Oi, oi, Marisa, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é muito especial porque a gente chegou a 100 inscritos! É um vídeo de playlist, Frank, mas isso não é comemoração de 100 inscritos porque eu nunca imaginava que a gente chegasse a 100 inscritos, assim, até junho. Juro que não. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem de especial de 100 inscritos, tá? Porque esse vídeo ainda não é especial de 100 inscritos porque eu não imaginava chegar antes de junho. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem, tá? E o vídeo de hoje é uma playlist porque essa playlist não é uma playlist qualquer. O seu espírito dançarino vai descer e já vai dançar essas músicas comigo, tá? Então, vamos lá ouvir a minha playlist de funk. A primeira música é do MC Davi, o MC Boy, do Charmes da Festa. Muito boa essa música, muito boa. A segunda música é do MC Pedrinho e do MC Davi também. São muito bons esses. Na realidade, são todos bons, meu Deus. Invoque Azul Marinho. Muito boa, muito boa. A terceira música é do MC WM, MC lá, Grava e Faz Boom. Mas você acha que é mentira a minha, né? A terceira música foi essa. A quarta música é do MC Isaac e do MC Figar. E acho que é assim que diz, vai embrasar. A quinta música é do MC Kevinho, você acredita o grave bater? A sexta música é do MC Cretinhos e o MC WM tá roubando a brisa. O bairro tá uma uva. Nossa, que delícia, esse bairro tá uma uva. Nossa, que delícia, esse bairro tá uma uva. Alguém, mas bate, alguém, mas bate. Ah, MC Mirela e... Delano. MC Mirela e Delano, ela não é santa. E aí, Mirela, escuta o cabaquinho do Delano. E a oitava música é do MC Pedrinho e MC Livinha. Tchau e pensa. Depois, a nona música é do Nego do Borel, Wesley Safadão e Anitta. Você partiu meu coração. Vai, Safadão. E a décima música é, de novo, desse menino gato, desse menino bem gato, com o MC Livinho. E o MC Lustosa, pros malas. Tá que não para, doida pra sentar, postada. Tá que não para, tá que não para, tá que não para. Então, amor, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não saia do vídeo sem dar aquele like safadão, tá? Então, se inscreva no canal, ative os sininhos aqui de notificação pro YouTube mandar as notificações quando eu posto vídeo, tá? E compartilhe com seus amigos verem essa playlist safadona, tá? Então, não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixa aqui o seu like safadão, tá? E beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!